Jornalista enfatiza o papel da educação para desenvolvimento da fé, da esperança e da sabedoria na família. A boa notícia no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Mariana Monteiro recebeu uma ligação telefônica de um pai de aluno, criticando a sua decisão de trocar o Antônio de escola. Classificou como um absurdo sair de uma escola internacional para uma escola nacional. Mariana escutou com paciência e explicou que escola é para ensinar mais do que inglês e português, mais do que matemática e física, informática e biologia. Uma escola tem que formar o aluno para a vida, para os relacionamentos, despertar a alegria de estudar, de aprender, de conviver. Agora na nova escola o Antônio estuda mais, aproveita melhor e assimila o valor das parcerias. Mariana ensina que a educação é um conjunto a indicar o caminho do aprender, do estudar e da ética. Em tempos que a inteligência artificial quer impor as suas regras, a tecnologia a sua posição e a dinâmica a sua ideologia. Fé, esperança e sabedoria são lições que começam em casa e a família não pode terceirizar seu papel de amor essencial. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.